E aí, gente boa? Tudo bom com vocês? Então, vamos falar um pouquinho sobre duas confissões que aconteceram ali na Idade Média, mais precisamente depois da Reforma. Você sabe que a pregação do reino milenar literal, ele sempre foi algo ensinado, pregado, falado, crido, nos três primeiros séculos da Era Cristã. Então, bispos, mestres, anciãos, presbíteros, muitos deles nomeados pelos próprios apóstolos, ensinavam de uma forma literal aquilo que eles tinham aprendido com os seus mestres, que eram os apóstolos. Passou-se o tempo, nós tivemos ali a Escola de Alexandria. Essa Escola de Alexandria, ela já trazia com ela filosofias gregas, filosofias romanas, filosofias egípcias, e procurou simbolizar, alegorizar textos que antes, pela Escola de Antioquia, não eram alegorizados, eram vistos de forma literal. Agostinho compra essa ideia e passa a ser o grande patrono, o pai da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós começamos a observar que surgem homens dentro ali do período medieval, que começam a ensinar, a trazer de volta aos poucos, esse conceito de um reino milenar literal. E aí o que que acontece? No ano de 1530, nós temos a Confissão de Augsburgo. Esta Confissão de Augsburgo é uma confissão evangélica, é uma confissão principalmente luterana. Por quê? Porque quando você vem de uma reforma, aonde você traz elementos de fé, que sem esta fé unicamente em Jesus, quem não crer em Jesus, automaticamente já está condenado, tem que crer em Jesus. Coitado do cara que não teve a oportunidade de crer em Jesus Cristo. Então, existem esses elementos ali que obrigam eles a negarem veementemente o reino milenar literal. E esta Confissão de Augsburgo, olha o que diz aqui no artigo 17 da Confissão da Fé Evangélica Luterana, em 1530. Também se ensina que nosso Senhor Jesus Cristo voltará no último dia para julgar e que ressuscitará todos os mortos, ou seja, uma ressurreição única. Só aí já come vários textos do Antigo Testamento. Dará aos crentes e eleitos, você está vendo aí a fé, dizendo o seguinte, somente os eleitos serão salvos. Eleitos, vida e alegria eternas. Porém, condenará os homens hípios, os demônios, ao inferno e castigo eterno. Rejeitam, por isso, os anabatistas, os quais ensinam que os diabos e os homens condenados não sofrerão dor e tormento eternos. Aqui se rejeitam outros sim. Algumas doutrinas judaicas, que também ao presente se manifestam. Ou seja, tinha pessoas que estavam querendo dessa forma, como eu vou ler aqui agora. E segundo as quais, antes da ressurreição dos mortos, um grupo constituído integralmente de santos e piedosos, terá um reino terrestre e aniquilará todos os ímpios. Então você está vendo que eles condenaram, através de uma confissão de fé, que foi aceita por igrejas de diversos países, Suíça, Escócia, lá da Europa, essa confissão de Augsburgo, confissão luterana, que vai fazer agora, em 2030, 500 anos. Os luteranos já estão vendo um movimento para poder trazer de volta essas confissões. E eles diziam que crer nisso é crer em lendas judaicas. É ser judaizante. Ou seja, acreditar que haverá um reino sobre a Terra e que depois haverá uma ressurreição universal é coisa de judeu. Não, eles não são judeus, eles são a igreja reformada. A igreja reformada não tem nada a ver com o judaísmo. Isso é coisa de judeu. Então as profecias que estão ali é coisa de judeu. As profecias que estão ali não tem nada a ver com igreja. É só para judeu. Por isso que aí surgem essas doutrinas que dizem que uma coisa é para a igreja e outra coisa é para judeu. As promessas a gente sabe que é para principalmente que falar de herdar, reinar com ele, está apontando para os filhos de Abraão. Mas claro que aí lá em 1566 nós temos ali a confissão helvética, a segunda confissão helvética que foi promovida pelos calvinistas. Os calvinistas promoveram essa confissão helvética, essa segunda confissão, 1566, publicada ali. E olha o que vai dizer aqui essa confissão helvética. Vai dizer o seguinte, olha só. Mas Cristo voltará para reclamar os seus e pela sua vinda destruir o anticristo e julgar os vivos e os mortos. Os mortos ressuscitarão, ou seja, de novo, uma única ressurreição. E os que naquele dia que é desconhecido de toda criatura estiverem vivos serão transformados, vão abrir e fechar de olhos. E todos os fiéis serão arrebatados ao encontro de Cristo nos ares para assim estarem com ele nas benditas mansões e viverem para sempre. Mas os incrédulos ou os ímpios descerão com os demônios para o inferno, a fim de arder e para sempre e nunca serem libertados dos tormentos. É um ctrl-c, ctrl-v, praticamente, da confissão de Augsburgo. Então, o reino milenar sempre foi uma pedra no sapato da reforma. Por que que sempre foi uma pedra no sapato da reforma? Porque o reino milenar, ele quebra, ele quebra definitivamente essa doutrina da eleição, no sentido de que Deus elegeu pessoas para serem salvas e outras para serem condenadas. que é a confissão vética vem falando claramente sobre isso. Que os não eleitos têm que se contentar por não receberem a graça e serem condenados. Têm que se contentar com isso. Ao passo que os eleitos que foram agraciados, boa sorte, né? Glória a Deus que eles foram agraciados nessa roleta russa divina aí. Agora, o que acontece é que a doutrina milenar literal, ela desbanca esse discurso calvinista. Porque se nós estamos vendo pessoas que não foram glorificadas, pessoas que não receberam o corpo incorruptível, não é noiva, o que que ela está fazendo lá? Da onde surgiu essa galera que está ali no reino milenar? Que veio da grande tribulação. Tinha que vir de lá porque como é que vai aparecer um monte de gente nascendo do nada? Então são pessoas que sobreviveram do reino milenar. Então existem pessoas nessa dispensação que quebram essa doutrina da depravação total, que quebram essa doutrina de que um homem sem Cristo não consegue fazer nenhum bem. Ele só sabe escolher qual roupa que vai vestir. Ele só vai escolher se sai de casa ou não, se abre a boca ou fica com a boca fechada, qual canal da televisão que ele troca. Mas ele não sabe escolher coisas boas como a confissão euvética diz lá claramente que ele só sabe escolher coisas comuns da vida, mas não questões de santidade. Ora, bolas, como que não? Como é que um camarada que não é cristão são todas as pessoas que não são cristãs que adulteram? São todas as pessoas que não são cristãs as mães vão lá e matam seus filhos? Elas não amam seus filhos? Elas não têm amor pelos seus filhos? Todos os maridos e esposas não amam suas esposas? Não são fiéis às suas esposas? Que discurso maluco, doido é esse? De uma depravação total. Se você disser que é desprovido da glória de Deus é um papo. Desprovido da glória de Deus é um papo. Agora dizer que todos os homens, ninguém sabe escolher bem nenhum. Ninguém. Quem você era antes de servir a Cristo? Você era quem? Com certeza você era um assassino, você era uma pessoa que roubava, adulterava, fazia tudo isso. Quantas vezes você foi preso quando você era do mundo? Você foi fechado lá? Ou você escolheu o bem e não roubar? Então, esta doutrina é uma doutrina que é sem perna e cabeça e justamente por ser sem perna e cabeça o reino milenar que desbanca isso daí foi uma pedra no sapato da igreja da reforma. E por isso, eles tiveram que fazer confissões condenando aqueles que criam em um reino milenar literal. Ah, você cria no reino milenar literal? Ah, então você é judaizante. Nós condenamos isso aqui, nós criamos já nisso aqui. para encaixar o que nós criamos, a doutrina de homens que nós criamos, a gente tem que anular uma série de profecias e aí vai acontecer igual aconteceu no último debate que eu tive aqui. Eu apresentei diversos textos dos profetas e o cara parecia que estava lendo a Bíblia pela primeira vez, nunca tinha lido esses textos. tudo negro da reforma, tudo pessoal da reforma, doutorado, pós-doutorado, mestre em dividade, centenas de livros escritos e por aí afora. Então, vamos observar que Deus está começando a trazer, a revelar todo esse esgoto que foi feito para tentar parar a pregação do evangelho do reino, mas isso não vai acontecer, isso não vai acontecer porque este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações e então virá o fim. Amém? É isso daí. Fica essa palavra em nome de Jesus.